Música Eita Ah, corra mais linda, meu Deus do céu Bom dia Rapaz, eu tô aqui num lugar Que a gente veio ensaiar num lugar meio diferente, viu? Olha o tanto de manga Pessoal de manga E meio mundo de... Oxi É um galo Rapaz, Nilson, esse galo é de briga, doido Tem coragem? Ei, tem coragem de pegar ele, Diozinho? Eu vou pegar aquelas mangas ali dentro daquela bacia, homem Alô, galo, galo, galo Essa é a ideia de brega não, né? Briga não, é não É um galo É um galo É um galo